Como assim a gente vai trazer conceitos pra vida, tá? Vou dar um exemplo disso, tanto de geografia... Não, vamos ver se eu faço de geografia física ou de geografia política, pra não confundir. Vamos pegar um exemplo de geografia política, já que essa técnica serve pros dois tipos, tá bom? Então, o que acontece? Quando você pega um conceito e você leva esse conceito pro seu cotidiano, você acaba fixando aquilo muito melhor. Então, vamos supor que a gente vai pegar o conceito... Vai, você tá estudando lá espaço urbano, né? Então, você vai pegar um conceito de conurbação. Quando eu pego o conceito de conurbação e eu penso na cidade onde eu moro, que é colada com uma outra cidade, que tem aquele crescimento tão grande da cidade que a gente não consegue dividir, automaticamente eu vou lembrar daquilo com muito mais facilidade. Então, quando eu trago esse conceito pro meu dia a dia, automaticamente fica muito mais simples de conseguir entender aquilo ali. Não fica mais uma coisa distante do seu mundo. Fica uma coisa que faz parte do seu cotidiano. A mesma coisa quando você pega, por exemplo, conceitos de migrações. Quando você pega as migrações ali e você... Vai, tipo, lembra da sua família, de alguém que foi imigrante na sua família, você consegue fixar aquilo muito melhor na sua cabeça, por ser uma coisa do seu dia a dia, uma coisa do seu cotidiano, do que quando você simplesmente vai estudando aquilo loucamente, tá? Então, basicamente, traga os conceitos pra sua vida em tudo. Por exemplo, quando você tá estudando ali urbanização, tá estudando biomas, pega conceitos dos seus amigos... Conceitos não. Exemplo dos seus amigos, de familiares seus, de pessoas que convivem com você, que assim fica muito mais fácil. Inclusive, quem é para ver aluno sabe que tem uma aula específica, que eu não vou dizer qual é, mas nessa aula tinha um desafiozinho. Se eu não me engano, foi com a turma... Não lembro com qual turma que eu fiz esse desafiozinho, mas foi bem legal. Então, são coisas que trazem aquele conteúdo pro seu cotidiano, tá? Então, traz os conceitos pro seu cotidiano, que isso ajuda demais.